Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, até às sete horas da noite. A gente fica aqui tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós temos aqui no programa, são os assuntos que a gente tem para resolver as dúvidas de vocês. E vocês podem perguntar sempre para a gente, mande uma pergunta que você queira saber sobre qualquer um desses assuntos, mande uma dúvida sua sobre qualquer um desses assuntos, através desses endereços que estão aí na tela. O nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br Ou então o nosso WhatsApp, que é 984516352. Vocês podem perguntar, perguntem à vontade, que a gente vai respondendo sempre, na medida do possível. Às vezes fica uma pergunta da semana passada e a gente esclarece na semana seguinte. Está bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui no programa, estava lembrando há pouco com ele, ele estava lembrando do tempo que a gente começou aqui na TVE, esse programa lá em 2002, por aí. 2003, 2002, 2003. Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. Tudo bem. Fazendo, não é? Pois é, estamos fechando 16 anos. Como diria assim, faz anos que nós nos aturamos. É verdade. Não, mas acho que há uma convergência. Um convívio prazeroso. E mostra a grandeza e a utilidade pública desse programa. Eu não tenho medo de afirmar que é um dos programas de melhor interesse coletivo e de utilidade para a sociedade e para as pessoas que têm dúvida, sem nenhum custo, pelo menos são orientados. No nosso caso, a gente faz a mediação sem custo nenhum. Que coisa boa. 90, 85, 90% com sucesso. Então, acho que ganha aí a sociedade, ganha quem faz, porque é um trabalho voluntário nobre, gratifica a gente, porque a gente sabe que pode ser útil aos demais seres humanos, que são nossos pares. Então, acho que é tudo a ver. E dificilmente a gente não resolve um assunto aqui. Dificilmente. Dificilmente. Quando fica um assunto pendente, a gente acaba resolvendo. Como, por exemplo, hoje o doutor Santini vai responder a um telespectador que nos mandou uma pergunta grande, semanalizada. E o doutor Santini disse assim, eu vou tratar essa semana, tem uma resposta ruim ou boa pra ele? Boa, boa. José aí da Cachoeirinha, uma pergunta longa, que a gente se comprometeu em levar a pergunta, já encaminhamos. Há uma semana e pouco atrás já teve solução. Eu não encaminhei por e-mail, porque a própria operadora, que é a Oi, vamos citar o caso, foi resolvido em menos de uma semana satisfatoriamente. Então, José da Cachoeirinha, se não recebeu a informação da solução, com a boa notícia, mas ela informou para o nosso e-mail que já tinha informado o cliente. Então, parabéns aí e parabéns também pela agilidade da Oi. Tá bom. Então, José, se precisar da gente, conta conosco aqui. Não custa nada e a gente fica amigo, tá bom? O máximo que custa é ficar nosso amigo e nosso telespectador. Exato. Vamos lá, então. As perguntas de hoje começam com a do Renato, que não disse de que cidade ele manda. Eu tenho várias perguntas aqui que não tem a cidade, mas eu explico. É que a pessoa faz um telefonema, ou manda um e-mail, e daí não diz de onde é, então a gente não vai deixar de entender, até de qualquer maneira. Inclusive o anônimo, que a gente respeita muito. Claro, o anônimo ato também a gente respeita. O José, então, diz o seguinte, ele pergunta, o banco pode bloquear meu cartão de poupança por eu ter uma dívida de uns anos atrás? Fui ao banco e eles me mandaram ir na agência. Chegando lá, o funcionário disse que o cartão ia ser bloqueado pelo sistema, enquanto eu não pagasse a dívida, pois verificaram que eu tinha saldo na conta. Eles podem fazer isso? Não, em tese, Renato, não, porque são duas contas diferentes. Uma é de poupança, a outra é uma conta que gerou uma dívida, pode ser uma conta corrente, uma conta de empréstimo, etc. Se a dívida é procedente, e eles por tempos deixaram sem fazer a cobrança devida, eles podem retomar essa cobrança. Isso não impede. Agora, não pode apropriar-se de uma outra conta, uma conta poupança, que tem um saldo sem autorização expressa para bater nessa conta devedora. O que o Renato deve fazer? Liga para o... Falou já com o gerente, falou, ligou para a central lá do banco, não diz qual é o banco, mas eu recomendaria o seguinte, Renato, liga para o banco central, anota aí o telefone, atende maravilhosamente bem, 0800 979 2345. E já aproveita, pega uma orientação e já denuncia o banco. Claro. Pronto. Esse é o procedimento correto. Bota dois coelhos de uma mensagem. Porque o banco é central e funciona que nem uma agência reguladora das instituições financeiras. Não só nas regras dessa relação entre consumidor e cliente, aliás, instituição financeira e cliente, mas também na fiscalização. Eu quero avisar a vocês que eu tenho quatro perguntas aqui, todas elas a pessoa não mandou à cidade. Então, eu só vou dizer o nome da pessoa, está bem? A Dona Maria. Ela comprou no cartão de crédito um remédio para a mãe dela antes do carnaval. E o remédio ainda não chegou. Ela já pagou quatro parcelas. Faltam duas. E nada do remédio chegar. Ela liga para lá e não me atendem. É o que ela diz. Fui no Procon a primeira vez e não deu certo. Fui de novo e o Procon pediu para esperar mais 40 dias. Mas acho que não vai dar em nada. Ela quer saber o que mais que ela pode fazer, doutor. É, Dona Maria, eu lamento lhe dizer. Primeiro, acho que cancela os pagamentos. Entra em contato com a operadora e diz por que está cancelando os pagamentos. E a operadora pode, de repente, ser um auxílio, uma via aí de solução, porque ela está acreditando esse valor nesse possível vendedor de remédio que ela não identifica, porque não tem endereço fixo, etc. O Procon não vai resolver mesmo. Não é incapacidade do Procon. Isso é um crime na relação de consumo. Então é. Caso de polícia, delegacia do consumidor. Eu vou dar aqui o telefone da polícia civil, que é a delegacia do consumidor. 32, 12, 46, 45. Ou 0, 800, 510, 28, 28. Denuncia, mas eu deixaria de pagar as próximas duas prestações. E comunica ao cartão de crédito, porque senão vai vir cobrança e juros em cima de juros, que não vai pagar, porque tem uma ordem de denúncia na delegacia do consumidor, por isso tem que fazer primeiro, porque o remédio não chegou. Provavelmente é uma empresa fornecedora aí, esses sites que tem na internet, e que está aplicando golpe, não só na Dona Maria, como o outro. E muita gente. Então faça isso aí. Denuncia, faz um boletim de ocorrência na delegacia do consumidor, entra em contato com o cartão de crédito, informa que já registrou, e suspende os dois últimos pagamentos. Se a Dona Maria comprou o remédio, que está pagando em seis parcelas, barato não deve ser. Não é, não é. E aí os cuidados, não é, Machado Filho? Para todos. Comprar pela internet é uma grande alternativa, até porque tem preço diferenciado a favor do consumidor. Mas toma cuidado, aquelas recomendações, verifica se não tem denúncia em ordem de defesa do consumidor, vê se tem endereço fixo, vê se o CNPJ confere com a razão social, etc. O José pergunta o seguinte, eu tinha uma caderneta de poupança na época do plano Collor, ele quer saber se tem alguma coisa para receber e como ele faz para descobrir, doutor Santino. Em tese, José, isso já foi transitado e julgado, tem crédito para receber, exato. Aqui no Rio Grande do Sul, e aí vou dar dois caminhos para o José saber, teve duas ações civis de interesse curitivo, se não me falha a memória, do Ministério Público Estadual e da Defensoria Público Estadual. Então, abrange todos os poupadores desse plano, Brest, do plano Collor, etc. Mesmo que ele não tenha entrado com uma ação judicial específica, individual, talvez ele seja abrangido por essa ação coletiva. Então, entra em contato com a DPE, Defensoria Pública do Estado, setor lá e verifica quem é que está cuidando desses planos Collor e Presser. E o Ministério Público também deve ter lá, e o Ministério Público eu tenho o telefone 3295-8901. que é a área do consumidor. E aí ele pode falar, inclusive dizer que assistiu aqui no programa, falar com a doutora Carla, que é assessora da doutora Carolina Vaz, que ela vai informar se ele foi contemplado ou não. Agora, se não for, não está nessa ação civil coletiva, aí só quem teve ação judicial na época. Muita gente perdeu dinheiro nisso aí, né, doutor? É, muito. Muita gente perdeu dinheiro. Eu mesmo tinha uma lá, eu acho que nem... Desapareceu. Desapareceu. É, pior é o que o dinheiro desapareceu. Era pequeno, né? O Alexandro, olha, a pergunta dele é um pouquinho grande, mas ele é bem claro. Piso uma instalação de banda larga na minha residência no dia 26 de maio. Pedi o vencimento para todo dia 10. O preço da instalação custou 100 reais, dividido em quatro vezes de 25 reais, que será debitada na parcela do dia 10. O serviço de banda larga vai me custar 99,90 por mês. Até aí tudo bem. Só que recebi um boleto de 144 reais e 25 centavos para pagar no dia 10 de junho. liguei para o operador e me explicaram que estou pagando 25 reais de instalação, 19,98, média do mês de maio, referente a seis dias, mas estão cobrando também antecipadamente 99,90 é referente ao mês de junho, período de 1º a 30 de junho para ser pago no dia 10 de junho. Ele gostaria de saber se podem cobrar antecipadamente o mês de junho, doutor Santini. Não, em tese não, Alexandre, porque para ter direito a cobrar ele tem que ter a prestação do serviço efetivada e só termina no dia 30 de junho. Então, para mim, o Correio I foi um erro, lamentavelmente, o erro contra o consumidor. Eu nunca vi erro a favor do consumidor. Alessandro, Alexandre, está correto, seria 124,90, mas para ser cobrado lá dia 10 de julho, referente a junho, 99,90, mais 25 e mais os seis dias, que ele deve ter recebido seis dias no mês de maio. Está correto, aí é proporcional o dia 24, o dia 19,98. Então, aí está correto. Liga para a operadora, informa isso aí, senão ele pode mandar um e-mail lá para nós, que a gente faz a mediação, não sei qual é a operadora, ou denuncia também na Anatel. Esse é um caso simples, Alexandre, que para mim foi um erro operacional na emissão da fatura. E aí eles vão substituir a fatura, mesmo que venceu no domingo, porque hoje é dia 11 e ela deveria vencer em julho, eles vão corrigir, vão botar lá para o mês de julho e pacificou. Porque tem que ser pago, claro, não prestou o serviço e já cobrou. Não, é depois, é que nem água, energia, sempre depois, no mês subsequente. O senhor Disseu mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele foi lesado por uma empresa de RH e entrou com o processo junto ao Juizado Especial Cível. Mas não estamos conseguindo intimar a empresa ou o seu proprietário por não informar em endereços verdadeiros, até o que consta na RFB. O Correio não os encontra. Qual a orientação a respeito, doutor Santini? É, Dirceu, eu já tive uma situação parecida com essa. Aí mostra que ele já foi lesado pela empresa que atua em Recursos Humanos e provavelmente tem informado um endereço inexistente, que não existe ou que a empresa não se situa lá. Bom, ele tem um nome completo da empresa, tem o CNPJ, ele pode ir na junta comercial, ele pode ver esse caso, aí o Poder Judiciário, porque o juizado já está no juizado especial, normalmente o juizado não tem uma infraestrutura assim para fazer essa investigação, ele vai ter que entrar em campo. Então tem vários canais, de repente o telefone com uma operadora, etc., para conferir o endereço. Mas o CNPJ é um indicador importante que dá o endereço correto. Então a própria Receita Federal, o CNPJ, ele acessa a página da Receita Federal, sai todos os dados, razão social, endereço, etc., e titulares muitas vezes da empresa. Então, e o Poder Judiciário está com dificuldade, ele não vai investigar, ele tem o endereço errado, cabe a parte interessada ajudar nesse sentido. O Diceu é que tem que se virar um pouquinho, Diceu. Vai lá, procura, disse o doutor Santini, procura com o número do CNPJ, procura lá, vai encontrar direitinho. Tem que dar uma corrida atrás aí. Uma pessoa que pediu para não ser identificada diz o seguinte, minha sogra é cliente de uma empresa de plano de saúde oriunda de um plano lá de Santa Cruz do Sul. Hoje, ela não tem condições de morar sozinha e veio morar conosco em Porto Alegre. Apesar de sempre ter pago em dia e ainda pagando o serviço com cobertura do plano, são negados aqui na capital. Para a transferência do seu plano, estão condicionando a fazer outro plano, claro, com uma suplementação de duas vezes do que o valor pago atualmente. E essa pessoa que não se identificou quer saber se isso é legal. Não posso mesmo transferi-la para ser atendida aqui em Porto Alegre e ela pergunta se tem alguma coisa que ela possa fazer. Não cita, eu li a pergunta, não cita a operadora, mas a gente tem um contato muito bom com todos os operadores de plano de saúde. Normalmente, no contrato, diz o seguinte, tem planos regionais, tem planos nacional e assim por diante. Então, lá quando foi feito esse plano em Santa Cruz do Sul, pode ser um plano regional e a abrangência é local e não tendo a especialidade de atendimento lá, talvez o próprio contrato permite fazer algumas especialidades em Porto Alegre onde tem talvez a resposta dessa demanda. Então, teria que ver o contrato. Eu pediria para esse consumidor ou consumidora anônima que manda lá para o nosso e-mail o nome do operador e o titular desse plano à mãe dessa pessoa e o número do plano do cliente para o e-mail aasantini arroba terra ponto com ponto br e a gente vai ver porque a gente fez um trabalho três anos e meio na o comitê de hortis e prótis que deu toda aquela reportagem no Fantástico. Então, a gente tem muito respeito e muita credibilidade com todos os planos. Então, a gente pode fazer uma mediação e tentar compor o que não pode e não tem capacidade financeira a pessoa pagar duas vezes o valor que está pagando hoje. Mas tem que respeitar o contrato. Tem que ter uma explicação muito grande para cobrar duas vezes mais. Não, eu acho que dá para compor. E aí é o seguinte, o melhor caminho manda para nós que a gente faz esse trabalho sem custo nenhum. Vou repetir o e-mail do doutor Santini. aasantini arroba terra ponto com ponto br Bota sim e bota o título do assunto Plano Santa Cruz do Sul. Isso. que aí a gente já sabe. Então tá. Outro anônimo aqui também é o seguinte, tem um carro e quando atraso dois dias eles me ligam e mandam mensagem para entregar o carro amigavelmente. Não estou me negando a pagar, estou postando por problemas de saúde e por isso não estou pagando em dia. e ela quer saber se a gente pode orientá-la doutor Santini. Não, claro tem que orientar primeiro não pode ser perturbada incomodada no seu domicílio ou no trabalho. Isso dá margem ao consumidor ou a consumidora entrar com uma ação por dano moral. Não pode. Então o contrato é muito claro tem um financiamento o financiamento só vai ser exigido a apreensão do bem que é a garantia desse financiamento depois de três prestações em atraso. Mais ou menos essa é a regra. E não se justifica dois ou três dias ou dez dias dentro do mês de vencimento se perturbada. Então alerta diz que está agravando e se continuar vai entrar com uma ação por dano moral. atrasar ela tem ela tem a multa que é a multa demora que é 2% é proporcional por atraso ao mês isso o código de defesa do consumidor permite mais 1% que é estabelecido no contrato que são juros normais dentro do mês. Mas não pode fazer isso. Agora na situação em que vive o Brasil no momento a pessoa atrasar dois dias e já começar a ligar cobrando e fazendo ameaça prestações aí mais um significado que essa pessoa vai concluir o pagamento das suas prestações e vai detestar essa financeira ou essa instituição financeira que hoje não vai recomendar para ninguém. Então é aquela história tem pessoas que jogam o cliente que é uma joia rara no nosso negócio joga fora. Joga fora com certeza absoluta. O senhor Rogério mora na cidade de dois irmãos e ele diz o seguinte estragou a minha geladeira e mandei consertar porém o técnico disse que não tinha a peça original mas tinha uma similar ele garantiu que a geladeira funcionaria mas segundo o senhor Rogério não funcionou ele entrou em contato com o técnico e agora ele diz ele diz que troca a peça desde que eu pague novamente por ela não acho correto quero saber o que posso fazer. Está certo em tese primeiro o Rogério deve ter feito um orçamento lá tem nota fiscal ou tem recibo que trocou a peça a peça original ou similar e as similares são tão boas quanto originais isso hoje está pacificada essa situação aí agora essa peça similar que ele colocou tem garantia legal do código 90 dias então se ela não funcionou logo depois que a geladeira voltou ou dentro do prazo de 90 dias ele tem a obrigação de trocar de novo até e toda vez que troca tem mais 90 dias então diz para esse técnico e se não for o dono não fala com o técnico fala com o dono diz o seguinte olha eu estou trazendo a geladeira de volta o custo inclusive de buscar aí de vocês porque ela não está funcionando e eu quero a troca caso contrário vou denunciar vocês no PROCON se não tiver em dois irmãos PROCON denunciando PROCON estadual e aí o seguinte e aí também pode levar essa situação até por dano material e moral no fórum de dois irmãos que ele ganha através de uma ação em juizado especial simples não precisa nem pagar advogado é brabo aliás esse programa quando trata do direito do consumidor apresenta cada coisa aqui as pessoas querem tirar vantagem de tudo que é jeito e de todas as maneiras mas não é bem assim que funciona não é a pessoa também não se identificou diz que comprou uma casa nova pela Caixa Econômica Federal no segundo dia apareceram vários problemas porta solta canos entupidos goteira por todos os cômodos umidade nas paredes etc reclamei com a financeira e eles me disseram para falar com a construtora a construtora fez algumas arrumações mas ficou ainda ficaram coisas pendentes mesmo arrumando posso pedir uma indenização por tantos problemas de estresse é primeira coisa se ele não fez está em tempo de fazer faça um comunicado formal a incorporadora a construtora que ela tem ela tem que garantir no mínimo cinco anos né de reparar qualquer defeito que apareça na isso mínimo na construção e leva essa essa informação via protocolo para a Caixa Econômica Federal por quê? porque o agente financeiro liberou para um imóvel que deve dar garantia segurança e funcionalidade se isso não está acontecendo a responsabilidade objetiva é sim da da incorporadora aí da construtora então se ele não resolver através disso aí já deixa expresso se ele não resolver dentro de um prazo X todos os problemas ele leva isso ao poder judiciário aí sim ele pode inclusive pedir dano material e dano moral e até cancelar o contrato com devolução de tudo pago com valor atualizado doutor eu espero sinceramente que não dê nada é a gente sabe e o nosso craque aqui de boa saúde vai voltar melhor ainda e a gente vai aproveitar porque amanhã é dia dos namorados então vamos mandar um abraço aos namorados namoradas que aproveita a dona Creuza que é namorada há 45 anos a Ana que é o Bonato Giovanni Conti mexe aproveita que é um dia especial encontrar a pessoa certa nas nossas vidas talvez uma das decisões mais difíceis em toda a nossa trajetória então tá bom vocês vão ficar agora com o programa Comércio Econômico que é um programa da TV Brasil e que vai ao ar logo a partir desse aqui e amanhã eu não é é esse o nome do programa é cenário econômico desculpe fui eu que eu anotei errado aqui mas a culpa é minha cenário econômico vocês vão assistir agora a todos vocês muito obrigado e eu volto amanhã às seis e meia da tarde com Direito do Trabalho a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá e aí Tchau, tchau.